Agora nós vamos fazer economia com a Cera Lê, Cera Lê Calçados de Apucarana, na Avenida Curitiba, ao lado do CEMEJA. Crianças, prestem atenção. Quem tá aqui hoje é o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Neciso? Tranquilo. Uma ótima tarde pra você, uma ótima tarde pra você que nos assiste. Tá presente de calçado com preço baixo de economia? Vem pra maior rede de calçados do Paraná, que aqui na Cera Lê, essa semana, esse mês, que é dia especiais pra você. Porque, criançada, papais, mamães, comprem presente na Cera Lê, vai lá, faz aquele agrado, compra. Porque não é só calçado, tem calçado que vem brinde, vem brinquedo. Inclusive hoje eu trouxe ofertas que vem também com um brindezinho pro seu filho e pra sua filha, tá? Olha esse chinelo da Grandene. Olha que graça, já é de personagem, tem no masculino, tem no feminino. Ô Ronaldo, esse chinelinho ele custava R$ 89, né? Custava R$ 89,90. Hoje você vai comprar ele por apenas R$ 49,90. É muito barato, R$ 49,90. Mas aí você vai falar, Ronaldo, é só o chinelo? Não. Vem o brindezinho. Olha que graça esse pop de da Barbie, olha que graça. Tem também pra moecada, olha esse laranja, vai lá na Cera Lê, R$ 49,90. Mas aí você vai falar, Ronaldo, eu quero comprar dois, eu quero comprar pra minha filha e pro meu filho. Misericórdia, é um monte de criançado que tem lá. Vai lá que você vai encontrar esse tênizinho da Pitos. Sem cadarço, masculino e feminino. Ó, tem até personagem aqui, ó, Capitão América, tem do Homem-Aranha. Dois pares. Por quanto, Ronaldo? R$ 99,90. São dois, não é um. É dois por R$ 99. Daí você vai falar, Ronaldo, misericórdia, meu filho, igual daqueles tênis de luzinha. Sabe, ele é enjoado, Ronaldo, não é qualquer um, não. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, que é... Ó, tem de personagem, tem do Homem-Aranha, tudo de luzinha. Ronaldo, só que o tênis de luzinha é caro. Misericórdia, fui lá ver, R$ 199,00. É isso mesmo, mas pra você que tá nos assistindo. Privilegiado hoje, R$ 99,90 cada um. Tem masculino, tem feminino. Corre lá pra você aproveitar. Mas daí você vai falar, tô sem dinheiro. Eu tô apurado, misericórdia, tô até aqui nas contas. Acalma o seu coração. Temos um crediário próprio, você pode passar lá em até 10 vezes, sem juros algum. 10 vezes os cartões ou o cheque é só pra R$ 240,00 a dizer. Eu friso, o melhor atendimento da região.